Quero acolher com muita alegria, saudar com muita alegria você nos acompanhando, todos os nossos cinegrafistas, a nossa equipe, a Ana Maria, o Edson, na direção, a Ana Maria na produção, todos que estão nos acompanhando, e também a Juliana Moraes. Boa noite, Ju, tudo bem? Boa noite, Padre, tudo bem? Que bom ter você aqui tocando hoje, essa música que a gente já tocou tantas vezes juntos. Filha, hoje o Padre vai falar, até mesmo pelo tempo que a gente está vivendo, sobre a traição que Jesus sofreu e sobre a anatomia de uma traição. Porque toda atitude, veja bem, toda atitude, seja ela meritória, virtuosa ou baixa, pecaminosa, ela tem uma anatomia. Traição tem uma anatomia, tem um caminho que ela percorre. Por exemplo, você, vou usar a traição para com Cristo, você vai se afastando dele. Ou, para com uma pessoa, você vai se afastando, você não vai comungando mais de cumplicidade com os ideais, com os pensamentos, né? E, de repente, a distância se instaura e a infidelidade começa também, né? A infidelidade, ela tem uma anatomia, né? E a gente vai entender hoje a partir da palavra, olhando, por exemplo, de Judas, aprendendo reversamente com ele, né? O que não fazer para continuarmos fiéis a Jesus e para continuarmos também fiéis a nossa missão, né? Todo mundo tem uma missão, né, filha? Uma vocação, pessoa casada vai ter que honrar, né? Ser fiel ali ao seu matrimônio, sacerdote ou sacerdócia, ou missionário como você, a sua missão, né? E também tem os princípios, aquilo que Deus planta no nosso coração. O padre vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a anatomia da traição. E eu vou ser sincero, Ju, e você que está em casa, claro, me entenda bem, né? Mas a figura de Judas Iscariote sempre me chamou a atenção, desde o início, né? Porque até teologicamente, eu não vou abrir essa reflexão aqui, porque não é uma aula de teologia, né? Mas, tipo assim, é uma figura que instaura muitos questionamentos. Judas foi predestinado a trair Jesus? Ele nasceu para isso? Tudo bem, tem a soberania de Deus que previu no Antigo Testamento que alguém iria trair. Mas onde está a liberdade humana e a responsabilidade humana? Ele era predestinado ou não era? Claro, eu não vou entrar nessa reflexão. Mas eu já adianto que nós, católicos, não acreditamos na predestinação, acreditamos na pré-ciência. Deus sabe todas as coisas, né? É a pré-ciência. Mas existe sempre um espaço de liberdade e a responsabilidade humana. Se Judas tivesse agido diferente, o resultado seria diferente. E Jesus salvaria o mundo morrendo na cruz de outra forma, né? Ele é onipotente. Mas a Bíblia, várias vezes, eu estava fazendo um estudo sobre Judas, como eu disse, me chama atenção, né? Porque desde o início da minha caminhada com Cristo, eu não era nem teólogo ainda na época, porque, veja bem, dentre 12 pessoas formadas, preparadas, né? Alguém que recebeu tudo que os outros receberam e que escolheu trair Jesus. Judas escolheu trair Jesus. E ele traiu por 30 moedas de prata, que custava 10 vezes menos do que aquele ungüento, né? Aquele perfume que aquela pecadora derramou nos pés de Jesus. Valia 10 vezes menos do que aquilo. A quantia em denários, né? E ele escolheu trair, né? Então, sempre me chamou a atenção. Eu falei, gente, como que isso acontece? Porque a traição, Juliana, e quem está em casa, ela não é um fenômeno isolado. Por exemplo, eu agora escolhi trair, vou trair. Não, ela é um fenômeno que a gente vai permitindo, né? São pequenas portinhas que você abre hoje no seu coração que te levarão amanhã ao resultado da traição, né? E eu já citei várias vezes aquela frase do Cadeal Sarrados, do Cadeal Sara, né? Eu gosto demais dos livros dele. Que ele dizia assim, que todo mundo que deixa de rezar já começou a seguir o caminho de Judas Iscariotes. A traição é questão de tempo, né? E esses dias eu ouvi uma frase de São João Crisóstomo também, que eu achei muito interessante, doutor da igreja, que ele dizia assim, se você não reza, ninguém precisa de você. Por exemplo, eu como padre. Eu rezei hoje para as atividades que eu tive, para esse programa, para atender uma pessoa que eu atendi hoje, eu rezei também, né? Para as coisas que eu vou fazer, eu rezei pela pessoa, eu rezei pelo que eu ia dizer. Se eu não rezar, ninguém precisa de mim. São João Crisóstomo dizia, se você não reza, você já está caminhando para a traição e você está se tornando inútil. Porque você não tem nada de bom para dar para as pessoas. Se você não deixa a graça de Deus fluir em você. Enfim, é isso. Eu não vou te perguntar nada. Eu vi que você já interagiu. Eu estou abrindo várias portas difíceis. Eu preciso ter tempo para fechar. Nessas reflexões. Então, eu vou sentar ali. Mas não é interessante? A figura de Judas sempre me chamou a atenção, sabe? E nessa época do ano, quando eu vou refletindo sobre a paixão, a morte de Jesus, esse desejo de entender esse personagem ressurge no meu coração com muita força. Porque veja bem, Judas não era um outsider, não era alguém fora do contexto, não. Ele era judeu como os outros judeus. Ele teve seu encontro com Jesus como os outros o tiveram. Mas é claro, existem várias passagens do Evangelho que dizem que ele era traidor, que ele era impenitente, que ele era uma pessoa de não muito boa reputação. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11. Vamos falar dessa figura enigmática que traiu o Senhor. Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11. Judas Iscariotes, um dos doze, foi procurar os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo isso, eles ficaram contentes e prometeram-lhe, e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas, então, procurava uma oportunidade para entregá-lo. Oportunidade é essa que aconteceu, ainda no capítulo 14, de Marcos, lá a partir do versículo 44. O traidor tinha combinado com eles um sinal. É aquele quem eu vou beijar. Prendeio e levai-o com cautela. Chegando, Judas logo se aproximou e disse, rabi e beijou. Então, eles lançaram as mãos em Jesus e o prenderam. Então, Judas, de fato, pelas 30 moedas de prata, ele traiu Jesus. E Jesus foi morto, entregue, crucificado, morto, e depois ressuscitou por causa da traição de Judas. É claro, existiam profecias no Antigo Testamento que falavam que Jesus iria ser traído? Existiam. Mas não era uma predestinação. Por exemplo, Judas nasceu para trair, pronto. Não, não. Ele podia ter agido diferente, sim, porque existia um espaço de liberdade, mas ele escolheu permanecer impenitente, a sua responsabilidade humana. Ele não usou com maestria o seu livre-arbítrio, porque se existe predestinação, se nós já nascemos programados para o céu e para o inferno, não tem livre-arbítrio, não tem liberdade e a Bíblia está contradita. É uma contradição teológica. Então, Judas escolheu trair Jesus. E por que Judas escolheu trair Jesus? Qual foi a anatomia dessa traição? Em primeiro lugar, Judas foi afastando-se de Jesus, pouco a pouco, afastando-se do coração de Jesus. Um exemplo de alguém que manteve o seu coração unido ao coração de Jesus era João, que reclinava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do seu sagrado coração. Agora Judas foi se afastando e Judas foi abrindo pequenas brechas que permitiram que uma certa amargura e um certo azedume se instaurasse no seu coração. Existe uma tradição que acredita que Judas era partidário dos elotes e outra que diz que Judas era partidário dos sicários, que eram grupos armados que queriam promover uma revolução contra os romanos, tomando de volta a Jerusalém, matando os romanos e dominando o próprio povo. Eles esperavam o Messias político. Então, segundo essa tradição, Judas se decepcionou com Jesus, tudo bem, mas ele foi se afastando, afastando o coração dele do coração de Jesus. E quando a gente se afasta do coração de Jesus, a gente fica vulnerável ao pecado, a gente fica vulnerável à amargura, a gente fica vulnerável ao azedume, sabe? A pessoa que deixa de rezar, ela segue os passos de Judas, como dizia o cardeal Sara, e ela começa a azedar por dentro, a pessoa que se afasta do Senhor. Ela vai se amargando, ela vai se azedando, não é? Ela vai ficando perdida, né? Ela não entende que tem sons que podem fazer toda a diferença, por exemplo, no piano aqui que a Ju está tocando, existem sons que podem fazer toda a diferença, que podem complementar o que está sendo feito. Ela não entende que existem momentos que se você se afasta do coração, você não ouve o som que sai do coração da pessoa, sabe? Você se afasta plenamente e a ruína vai ser certa. Quando você deixa de rezar, você está pavimentando o seu caminho para a traição, traição de Deus, traição da palavra, traição do evangelho, deserção. E na traição de maneira geral, por exemplo, uma traição que acontece de um homem com relação a mulher, o esposo para com a esposa, muito frequentemente um se afasta do outro, já não começa a cultivar a cumplicidade, vai deixando de conversar, vai deixando de namorar, tem gente que é assim, namora, não consegue viver a castidade, na hora que casa já não quer viver as intimidades, vai entender, na hora que pode não quer, na hora que não quer pode. O casal vai deixando de namorar, vai deixando de conversar, estou falando dessa intimidade também de conotação sexual, mas isso pode se estender para muitas outras áreas, mas o casal vai deixando de conversar, vai deixando de ser cúmplice, vai deixando de sonhar junto, vai deixando de fazer as coisas juntos, o celular está sempre na mão de um e do outro, não tem mais o que conversar, quantos casais que a gente vê no restaurante, que o esposo não conversa com a esposa, que a esposa não conversa com o esposo, sabe, é importante cultivar aquilo que une numa relação, porque senão a traição, a infidelidade vai acontecer, infelizmente nós trazemos as consequências do pecado original em nós, e nós tendemos a infidelidade, nós tendemos a ser infiéis, então nós precisamos sempre pedir a Deus, como São Felipe Neri que todas as manhãs rezava, Senhor, segura o Felipe senão eu vou estragar tudo hoje, precisamos pedir a Deus que nos preserve das quedas, que não nos deixe cair em tentação, e precisamos estar sempre bem unidos ao coração de Deus, porque toda fidelidade vem da vida espiritual, toda fidelidade vem da comunhão com Deus, é Deus quem vai te capacitar a continuar sendo fiel a essa esposa, é Deus quem vai te capacitar a continuar sendo fiel a esse esposo, é Deus quem vai te capacitar continuar sendo sacerdote, continuar sendo missionário, talvez você está sentindo dificuldades em ser fiel à sua vocação, à sua escolha, ao seu casamento, tanta tentação, tanta impureza, mas filho, filha, esteja junto com Deus, quem não reza já começou a trair a Deus a si mesmo e aos outros, esteja forte em oração, sabe, e não se afaste da fonte da vida que é o coração de Jesus, não se afaste do relacionamento íntimo com Jesus, imite São João, Hanus von Balthasar, um teólogo do século passado, falava do princípio joanino, que é o da vida contemplativa, da comunhão com Jesus, não se afaste, e outra coisa, saiba que o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento vivo, para você não seguir os passos de Judas, o seu relacionamento com Jesus precisa ser um relacionamento vivo, e como dizia Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, um relacionamento também afetivo, entendeu? Porque tem gente que fala, só quer se relacionar com Deus entendendo sobre Deus, tendo uma compreensão intelectual de Deus, é importante, mas você precisa ter um relacionamento afetivo com Jesus, sentir-se amado todos os dias, sentir-se acompanhado, porque você já viu culto à sagrada mente de Jesus? Não, mas tem culto ao sagrado coração, né? Mostrando que não é só pela via intelectual que a gente conhece a Deus, é importante, mas não é só isso, também pela via do coração, das emoções, do relacionamento, para a gente não trair, nós precisamos cultivar um relacionamento intenso, sincero e afetivo com Deus, no qual a gente sinta Deus conosco no dia a dia, como? Rezando, priorizando o nosso tempo com Deus de qualidade, acordando mais cedo para rezar, padre, eu não tenho tempo para rezar, acorde meia hora antes, uma hora antes, padre, eu não tenho tempo de ir para a missa, mas às vezes tem tempo de ver série, tem tempo de ver novela, tem tempo de ficar duas horas no WhatsApp, é questão de prioridade, é preciso cultivar esse relacionamento afetivo com Deus, sabe? Sentindo Deus, sentindo-se amado por Ele, porque veja bem, eu não sei o que você está vivendo, talvez você está sendo tentada, tentado atrair Deus, atrair o esposo, atrair a si mesmo, seus valores, seus princípios, mas Deus nunca abandona você, no que você está vivendo, Ele nunca te deixa, você doente, tratando esse câncer, você que a sua cruz está pesada, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, está quase sendo despejado, duas parcelas do carro atrasadas, casamento ruim, se sentindo sozinho, sem plano de saúde, doente, Deus está com você nessa situação, então você precisa cultivar esse relacionamento, filho, filha, para você, então, sentir o amor e a presença dEle com você, em todas as realidades, oportunidades, porque é isso que nos sustenta, quando você está naquele dia difícil, hoje aqui em Cachoeira Paulista mesmo, estava um sol medonho, naquele sol, uma coisa ou outra não dá errado, a gente hoje está acostumado a não perder tempo, quando uma coisa não acontece do jeito que a gente queria, a gente fica surtado, mas quando acontece algo que você não queria, você cai, se machuca, perde dinheiro, enfim, e você sente ali Deus dizendo no teu coração ou mostrando para você de alguma forma, eu estou contigo, eu te amo, vai dar certo, vai para frente, isso faz um bem, sabe, isso previne a gente de trair, de cair, de retroceder, não se afaste do coração de Jesus que é a fonte da vida, não se afaste da sua vida de oração, não deixe de ser mole, é você mesmo, você, e comece a rezar mais, faça de Deus uma prioridade, acorde mais cedo para rezar, dê um G de amista, leia a Bíblia todos os dias, dê um jeito, se vira, senão você vai ser um infiel traidor a vida inteira, e a pior traição é contra Deus, é contra os outros, mas também contra nós mesmos, quando você trai a sua consciência, você não vive feliz, São João Paulo II dizia que a consciência é o sacrário inviolável onde Deus se revela ao ser humano, você pode estar enganando todo mundo, mas a sua consciência você não engana, quando você está num pecado, por exemplo, a sua consciência te acusa, você deita a cabeça no traveseiro, e a sua consciência está te acusando, por quê? porque ela está te dizendo que você está traindo você mesmo, traindo você mesma, traindo seus princípios, traindo seus valores, traindo o que você aprendeu e sabe que é certo, você está jogando tudo isso no lixo e fazendo o que é errado, então a tua consciência te acusa dessa auto traição, então se você é um traidor, tem sido um traidor de Deus, da sua esposa, do seu esposo, de você mesmo, é hora de voltar, filho, não precisa seguir o caminho de Judas até o fim no suicídio, não, não, Judas acabou mal, porque ele não aceitou a misericórdia de Jesus, ele foi impenitente, não seja impenitente, não existe pecado que Deus não possa perdoar, não existe ferida que Deus não possa curar, ele pode curar você, te tirar desse pecado, desse vício, desse adultério, agora não chame o errado de certo, nem o certo de errado, adultério é pecado, não é o que Deus quer, impureza é pecado, pornografia é pecado, roubo é pecado, sabe, idolatria, falsas invocações de outras religiões, é pecado, reconheça, busque confissão, volta para Deus, não siga mais o caminho da traição, volte a rezar, para ontem, se você não rezar, você já é um gato morto, o diabo vai fazer festa na sua vida, então se levante-se agora, busque a reconciliação com Deus, com os outros, saia da infidelidade, Deus está te chamando a ser fiel, como ele foi fiel na cruz até o fim, derramando cada gota do sangue dele, e com a graça dele, com a força da oração, você vai conseguir, agora não se acostume a viver na infidelidade, no pecado, não é isso que Deus quer para você, Deus não quer que você siga o exemplo de Judas Iscariotes, mas ele quer que você siga o exemplo de João, até mesmo o exemplo de Pedro, que titubeou, desertou momentaneamente, mas se arrependeu, voltou e foi até o fim dando a vida por Cristo, mas para isso você precisa estar na presença de Deus, por isso que eu fiz questão de começar cantando quero tua presença, porque para você ser fiel em qualquer esfera você precisa estar na presença de Deus, não traia você mesmo mais, a sua consciência, isso vai te cobrar um preço muito caro, muita gente entra em depressão porque traiu a consciência a vida inteira, não traia sua esposa, o seu esposo, não traia a confiança dos seus pais, não traia Jesus Cristo que morreu por você na cruz, que te ama, que derramou cada gota do sangue dele para salvar você, não seja um pecador convicto, uma coisa é cair, outra coisa é escolher o pecado como estilo de vida, recomece hoje, Jesus está perdoando você, ele tem coisas novas para a sua vida, esteja na presença dele.